O assunto principal desafio das empresas no início do ano é manter os clientes e ampliar as atividades para conquistar ainda mais clientes. Porém, a livre concorrência estimula o mercado a produzir novidades. Alex Muff vem chegando agora com informações para a gente. Alex, o que a empresa pode fazer para não perder os seus clientes para a concorrência? Ah, para isso, Ana Rebeca Passos, eu vim aqui até o Sebrae, no bairro Indianópolis, porque a gente vai conversar agora com a especialista no assunto, que é a Fabiana Santos, ela que é analista aqui do Sebrae. Fabiana, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade e conta para a gente. A gente sabe que a concorrência é bom para o mercado, a gente sabe que para o consumidor em si isso é bastante positivo, mas é ruim para alguns empreendedores e como eu faço para garantir os meus clientes e não perdê-los aí para a concorrência. Bom dia. Bom dia. O Sebrae realiza estudos para auxiliar esses empreendedores nesse passo a passo, para não perder o mercado para a concorrência e a gente tem algumas dicas para dar. A primeira delas é a necessidade de se atualizar constantemente, o mercado está em constante atualização, as empresas precisam estar se adaptando e estar inserindo nelas essas adaptações de mercado. Outro ponto que precisa ser, que é necessário ser abordado é que você deve expressar os seus valores, a empresa deve expressar o porquê da marca existir, quais os valores que ela defende, quais as causas que ela abraça, porque as pessoas compram por se identificar com a marca. Outro ponto é treinar a equipe. É importante que a equipe, não apenas a equipe administrativa esteja treinada, mas a equipe de vendas principalmente, é a forma de abordar esse cliente, atender o cliente com qualidade, com cordialidade, saber todas as informações dos produtos e dos serviços da empresa. Atender o cliente com qualidade é extremamente importante nesse momento. Estar e realizar marketing digital, estar nas mídias digitais de forma consistente, é extremamente importante. As pessoas cada vez mais estão buscando informações positivas ou negativas no marketing digital. Além disso, o marketing digital é facilmente imensurável, consequentemente você consegue identificar aquilo que você está fazendo de positivo ou de negativo, e aquilo que você pode corrigir, e corrige de forma mais rápida e mais fácil. Além disso, cria uma rotina de compra, um processo de compra, que o cliente realmente se torne satisfeito. A compra começa com a consulta do cliente ao produto e ao serviço, mas não termina na entrega desse produto ou serviço. Existe um pós-vindo, onde o cliente é consultado, se ele realmente está satisfeito, se não está. Então tente fazer com que esse cliente se torne satisfeito, porque é muito mais fácil fidelizar esse cliente quando ele está satisfeito com a compra, com o produto ou com o serviço, do que aquele cliente que realmente não é nem consultado, se ele gostou, se não gostou, se está tudo ok. É até para correção, caso existe algum problema aí nesse processo de compra. Então o cliente realmente se sente importante, a opinião dele é importante para a empresa, e ele se sente importante, consequentemente ela acaba sendo fidelizada e voltando a comprar. Fabiana, o Sebrae pode contribuir, ou ele ajuda o empreendedor nessas orientações, nessas capacitações? Sim, sim, nós temos capacitações, oficinas, palestras, nesse momento acontecendo muitas online ainda, mas também temos algumas presenciais, e as orientações aqui com consultorias, a gente atende o cliente, identifica qual é a necessidade dele, e a gente demanda consultorias específicas para atendimento a esse cliente. Essas consultorias, por exemplo, esse acompanhamento aqui do Sebrae, é de forma gratuita, paga alguma taxa? É, de início, o primeiro contato conosco, ele é gratuito, ou seja, agendar, a gente atende, ou então vira aqui no Sebrae, a gente vai tentar atender esse cliente com a maior brevidade possível, e aí realizando esse primeiro atendimento, esse primeiro contato, existem consultorias, pokets, que realmente são gratuitas, e precisando de uma consultoria mais aprofundada, aí sim o Sebrae tem a contratação de consultores especializados nas diversas áreas de gestão, e esse processo de consultoria, ele é custeado pelo Sebrae em 70%, o empresário só paga 30% do valor, tanto em consultorias tecnológicas, como em consultorias de gestão. Super importante o empreendedor buscar esse tipo de ajuda, porque querendo ou não, seja o mercado realmente concorrido, então tem que estar preparado. Exatamente, como eu falei, o mercado está em constante mudança, o mercado tem uma concorrência acirrada, cada dia a internet tem trazido uma concorrência maior, porque a gente não compete mais localmente, a gente compete já globalmente, com outras empresas, de forma nacional ou até internacional, a gente tende a comprar de empresas que realmente a gente conhece, a gente tem referência ou se identifica, então consequentemente a concorrência está cada dia mais acirrada, e as pessoas precisam se atualizar e melhorar a cada dia, para realmente estar fazendo a diferença no mercado. Perfeito, Fabiana Santos, analista aqui do Sebrae, conversando com a gente sobre esse assunto importante, principalmente para aquela pessoa que é empreendedora, que é empreendedor, tem aí o seu comércio, tem sua loja, e aí quer realmente segurar, manter aí os clientes, e não perderem aí para a concorrência. Então capacitação, conhecimento, treinamento, ela falou uma coisa muito importante aqui, Ana, e os nossos ouvintes, a questão de capacitação e treinamento dos funcionários, porque, olha, sinceramente, eu falando como consumidor, o atendimento, às vezes, em algumas lojas aqui em Caruaru, na maioria, vamos dizer assim, realmente é péssimo, muito fraco, o vendedor te atende muito mal, e aí, claro, com certeza a pessoa não volta para aquele estabelecimento. Então se houver uma capacitação, conhecimento desse funcionário, que realmente o cliente é importante, ele é fundamental para o desenvolvimento do negócio, então aquela pessoa, né, aquela empresa só tende a crescer, né, então está aí a dica da Fabiana, e aí está aí minha observação como consumidor. Ana Rebeca Passos. Valeu, Alex Muff. Eu entendi bem, tu é consultor ou consumidor? Muito chique, né? Consumidor. Ah, sim. Ah, se for consultor também, né, vai aqui, Alex. É, também, a gente faz o suporte agora. Até você tem que investir em você para, né, não perder os seus clientes para a concorrência. Ah, eu faço de tudo para mantê-los, e graças a Deus consigo, né? Muito bem. Com esse meu jeito, né, assim, meio que engraçado, cômico ao mesmo tempo, mas é, mas que responsável aí na hora de fazer o trabalho e o atendimento ao cliente. Muito bem, perfeito. Valeu, Alex, obrigado. Daqui a pouco ele volta com promoções, ofertas incríveis lá do Atacadão. O Alex está circulando na cidade de Caruaru. 10 horas e 18 horas.